Boa noite pessoal Vambora nós ali agora Nós já carregamos aqui Ali na Alemanha Entramos na Bélgica, paramos aqui no parque Pra comprar aqui Umas bolas Dos belgas As bolas dos belgas E agora nós vamos andar Aqui na Bélgica de noite Vê que maravilha Um país pequenininho É andar aqui de noite Botar o que aqui nesse tacógrafo Vambora Corrêa tá ali do lado jantando Ele foi ali Comprou umas bolas Hoje é de lambança Batata frita Olha a estrada Isso não é cidade Isso é estrada Toda iluminada Tem umas bolinhas no vidro aí Não sei Deve ser o Da chuva Bolinha No retrovisor Tá umas bolinhas aí Vou ver se daqui a pouco Eu posiciono O telefone melhor Pra ver se eu tiro Isso aqui é a bola É a bola dos holandeses Bola dos holandeses E batata frita Então Vamos apagar a luz E vamos olhar pra frente Bom Vamos nós aqui Tá vendo Toda iluminada A Bélgica É um país Tão pequenininho Tão pequenininho Eu acho que menor do que a Bélgica Só Luxemburgo Não é? Eu não sei te dizer Mas eu acho que menor do que a Bélgica Só Luxemburgo E É o único país Da Europa Que as estradas São todas iluminadas Como vocês veem aqui agora As lâmpadas São branquinhas Né? Ali A areia é branquinho Como é que chama o nome dessas lâmpadas branquinhas? Mercúrio? Não É isso? Ou as amarelas que chamam mercúrio? Ih, agora não sei Dá noce Mas elas são branquinhas Quando você estiver prestes A chegar num cruzamento Entrada e saída da cidade Olha aqui Tem uma saída Ou um posto de gasolina Elas ficam amarelas Elas ficam amarelas? Não Elas são amarelas Elas não ficam amarelas Eles colocam elas amarelas Ó Vamos morrer nós aqui Vão ver se ali na frente Já tem as luzes amarelas Parece que sim Ah, as amarelas que tem aqui É do parque O que tem ali no parque? Piscando Aqui tem um parque E as luzes do parque Estão amarelas Tanto do lado da direita Quanto do lado da esquerda Ó São amarelas Ih, do lado de cá Tá apagado Só tem uma acesa Ó, o outro lado Tá toda acesa E assim vai indo É bom Viajar aqui de noite Não cansa Não força Muita vista Porque a pupila da gente Não precisa Delatar tanto, né? É Pra ser sexta-feira De tarde É que o movimento Tá até bom, né? Pra quem tá de covid Tá tudo em restrições Tem até bastante automóvel Agora são dezoito horas e quarenta e seis minutos Já anoiteceu Desde as cinco da tarde Que já tá noite Desde as cinco E assim vai Todo iluminado Esse pique, pique Você não liga não Que você é O GPS avisando Que tem radar Vamo nós Olha praquilo Aí, ó Nós estamos chegando Numa outra saída A mil e 500 metros Tem uma saída E olha ali, ó As luzes Branquinha, né? E depois Temos ali As luzes Amarela Olha como é claro Dá pra ver a graminha Lateral Não é os faróis Do meu carro, não Olha a amarelinha Isso é porque tem uma saída Dá pra ver até as árvores Até as gotinhas sujas Do para-brisa Dá pra ver Opa Opa Bonita Bonita quando tá nevando Aí você só vê Os floquinhos de neve Caindo Na frente dessas lâmpadas É a coisa mais linda Piloto automático A 90 Vamo nós Fechando Posto de gasolina Luzes amarela Tem uma passarela aqui Que passa de um lado pro outro E assim vai Passou o posto Voltou a estrada de novo Só sal agora na estrada Só sal Um retão sem fim Mas na frente eu mostro mais Vambora 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 Olha Outra saída Outras luzes amarelas É muito gostoso conduzir aqui de noite É muito gostoso Mandar aquele abraço especial Lá pros nossos amigos do Brasil Que assistem nossos vídeos Que deixam joinha Que fazem aquele comentário Comente aí Que eu respondo um por um Com todo prazer Pode ir comentando Que eu vou respondendo Pergunta o que quiser Que se eu souber Eu respondo Se eu não souber Eu vou me informar Pra responder E assim vai ser Nas nossas viagens Da Ana Do Correia Da Lua Da Mumu E da Sol Pra quem não sabe Eu ando aqui Com três cachorrinhas Dentro Do caminhão Faz nossas viagens Aqui pela Europa Nossa alegria Tem vídeos delas Aí no canal Pra quem quiser ver Olha aí Tudo iluminado Deixa eu encostar Pra cá Ana Vamos Correia vai ali No banco do Pindura O que você deseja Correia? Já encontrou? O que você queria Esse já tem Essasinhas chatas É muito chatinhas Assim acho que vai Que melhor E assim vai ser Nossas viagens Hoje é Sexta-feira Três de dezembro De dois mil e vinte Nós estamos na Bélgica Há quatro Isso Quatro Já é quatro Meu Deus Eu tô perdido no mês Quatro de dezembro Daqui quatro De aniversário Do meu filho O Belchior O Belchior Também tem um canal No Youtube Aí ó Vou deixar o link Dele aí depois Pra vocês Partilhar aí Lá ver O canal dele Ele mostra Coisas Diferentes Do que eu mostro Não é? Vou botar aí Na descrição Do vídeo O link Do canal dele Pra vocês lá Ajudar o canal Dele crescer também Até que enfim Até que enfim Porque algum dia Não foi Não Tem que enfim Porque você não paga Nada do presente Ele não é meu Então você não paga Dá presente Se for filho seu Então tá bom Não tem presente De Natal Nem pra sua mãe Nem pra sua filha Nem pra ninguém Não é parente meu? Aham Minha mãe É tua sogra Tem nada a ver Com o meu Você vai dar um presente De Natal Pra sua sogra Não vou Porque ela não tá aqui Senão tem as águas Ah pô Manda pelo correio Manda pelo correio Um cara Mandar pro correio Não Que cara o que? Eu não quero mandar Um cara que ganha tão bem Tá com o juro De mandar um presente Pra sogra Tem cinco anos Que não manda Vai vendo Esse ano Não tem presente De Natal pra ninguém Não tem presente De Natal pra ninguém Porque nós Porque nós resolvemos É ajudar Umas pessoas aí Que precisavam Em vez da gente Ficar comprando presente Pra quem não precisa A gente pegou o dinheiro E mandou pra ajudar Uma associação no Brasil O Lá O Lá O Lá O Lá dos Velhinhos Lá em Lauro de Freitas Na Bahia E mandamos Para uma outra pessoa E para um outro rapaz Também De uma cadeira de roda Que precisava também Que não convém Aqui falar o que é Então Nossa Reserva de Prendas de Natal Como dizem aqui na Europa Foi pra fazer Essa doação Pra quem precisa Mais do que Um casaco Um perfume Um sapato Seja lá o que for Eu já recebi Você já recebeu Presente de Natal Já Já Tô sabendo não Tô sabendo não Que presente é esse Que eu não tô sabendo Ué Mas você mesmo Comprar presente Pra você Não tem graça nenhuma Eu não comprei por mim Ué Então o que foi que comprou Eu não sei O que que comprou Eu não tô sabendo isso não Então você tem outra Outra E quem era outra Se você ganhou roupa As luzes aqui estão apagadas As luzes aqui estão apagadas Não pagaram a EDP Olha pra isso Eu vinha tão bem no clarinho De repente ficou escuro E eu fui ajeitar o telefone Achando que era o telefone Que tava caindo Não era nada Opa Olha a faixa Ana Presta atenção Tá invadindo a faixa do lado Olha tem uma faixa Pera aí E agora olha Apagou tudo Já voltou a iluminação de novo Nós tava no escuro Já voltou aqui a iluminação Deve ter tido algum problema Ali atrás E as luzes ficaram apagadas Ai Agora a gente vai assim Até na fronteira da França Quando chegar na França Fica escuridão Com escuridão só Moço só vai muito devagar Sinto muito Mas eu tenho Eu tenho pressa Pra entregar a carga É Tem umas bolinhas No para-brisa É dos pinguinhos da chuva Que tá pra fora Até que por ser de noite Até que não tá muito mal o vídeo Tudo amarelinho de novo Tá vendo? Tem uma saída aqui Uma saída aqui Genapê Genapê Na saída Tipo Estrevo, né? Tem aí a As luzes São diferenciadas As cores Parece que essa Lâmpada amarela Assim Ela não Ela encandeia menos Olha E diz aí pra mim Se essas lâmpadas amarelas É de mercuro Eu acho que é as lâmpadas De mercuro Que é amarela Bruxelas Saída pra Bruxelas Bruxelas é a capital Da União Europeia Pra quem não sabe Sabe o que é esses risquinhos Preto no chão? Esses risquinhos Brilhando É assim Eles jogam muito sal, né? Por causa da neve Do gelo Aí o asfalto Trinca Aí eles vêm com o pinche E pintam aquela gretinha Que é pra não dar Entrar a umidade, né? Entrar a água Senão estraga tudo o piso É muito sal Todo ano Pega sal em novembro Dezembro, janeiro Fevereiro e março São quilos E mais quilos de sal Quando não é sal puro É salmoura Porque agora eles tem Um esquema de salmoura Porque quando jogava sal O chão aqui tá meio ruim Quando jogava só sal É... Ainda vou mostrar pra vocês É uma... Uma roldanazinha Que ela vai jogando sal Né? Espalhando Aí o que que acontece O sal vai muito pro acostamento Lá pra beiradinha As pedrinhas de sal Os carros vão passando E as pedrinhas vão pra lá Agora eles tem um tanque Eles colocam o sal A água E esse tanque Ele aquece a água Aí eles jogam A pulveriza Aquela água quente Aquela salmoura, né? Chama salmoura No asfalto Já derrete a neve que tem Opa! O telefone caiu O telefone caiu Pera aí É... Eles jogam aquela salmoura Quente Né? Porque Além de derreter a neve Mais rápido Ela não desperdiça O sal, né? Se aproveita tudo É muito sal Que se usa aqui no... No inverno Ó, pessoal Olha Já tem aqui Esse tá branquinho Lá no fundo tá amarelinho De novo Eu vou dar uma pausinha Aqui no nosso vídeo Quando eu estiver entrando Na fronteira da França Eu termino o vídeo Então eu vou dar uma pausa Por aqui Boa noite, pessoal Boa noite Boa noite Boa noite Olha nós aqui Vamos atravessar a fronteira Aqui, olha Estamos chegando Na fronteira Chegando na fronteira Da Bélgica Com a França Tem umas obrazinhas aqui A rua vai passar Pro outro lado Mas como vocês estão vendo É tudo iluminadinho Vamos devagarinho aqui Vamos ver como é que é isso aqui Passar devagarinho Que é pra não pular muito Não é? Então vamos lá Só esse pedacinho aqui Que tem obra Passa a explodicar de novo É, eles estão restaurando aqui Então, pessoal Nós estamos chegando na fronteira Quando terminar a Bélgica Eu não preciso nem falar pra vocês Vocês já vão saber Que nós estamos na França Aqui a minha A minha A minha esquerda Tem um parque Cheio de caminhões E iluminado Né? E a minha direita Tem um parque de caminhões Todo escuro Olha só Que horror Qual é a diferença? Começou Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Esquerda Bélgica Direita França Não, corre No nosso sentido Direita, França Esquerda, Bélgica Bélgica não Você falou o contrário Não Bélgica no lado esquerdo Foi assim que você falou A primeira vez? Quando foi? E a França O lado direito Pois Então, olha onde que a gente está agora Na França Olha o escuridão E olha que a noite de hoje Não está muito escura Porque está Parece que tem uma lua aí Não sei Olha só Acabou-se a mamata Dirigindo o clarinho Então, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Andando na Bélgica de noite Tchau E até o próximo vídeo Fui